E aí, pessoal, eu acabei de assistir aqui um filme novo que chegou na Netflix, que é o Jogo Justo, Fair Play, né, um lançamento da Chloe Domont, é o primeiro filme dela, foi lançado no Festival de Sundance, e a Netflix adquiriu por 20 milhões de dólares. Poxa, que ótimo filme, eu gostei bastante. Ele é clássico filme sobre disputa de casal, né, você tem esses dois personagens, a Phoebe Dynevor e o Alden Ehrenreich, ambos excelentes aqui, que trabalham numa firma de investimentos, e aí ela consegue a promoção que ele queria, e você vê como que isso interfere no relacionamento deles, né, um ótimo filme, ele vai escalonando pra um nível bem intenso, cheio de discussões, disputas, e cenas que você fica na beira da poltrona, assim, né, você acaba sentindo bastante ressentimento por alguns personagens, né, putz, que baita filme, eu gostei bastante, ótima estreia da Chloe Domont, confiram aí na Netflix, sem dúvida aí, um dos melhores trabalhos de atuação de elenco que eu vi nesse ano.